Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Jesus, hoje é dia 7 de agosto, eu convido você nesse momento para juntos rezarmos o Ângelo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Ângelo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Pegue a Bíblia, o Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhes disse, Mulher, grande é a tua pé. Mulher, grande é a tua pé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Olha, gente. Olha que texto aqui, hein? Veja bem. Esse texto que Mateus traz para nós aqui, esse episódio. Uma mulher cananeia. Pode ver que Jesus foi para Tira e Sidônia. Tira e Sidônia é uma região considerada que era, Para os povos de Israel, É considerada pelo povo de Israel como região dos pagãos. A mulher cananeia é uma pagã. E é interessante aqui, né? Olhar, né? Essa mulher cananeia que se aproxima de Jesus e põe-se a gritar, né? Quer dizer, uma pagã que tem fé, que crê em Jesus. E a gente vê o comportamento de Jesus. Diante disso, ele fica calado e ainda fala aquilo que os judeus pensavam. Os judeus consideravam os pagãos como um cachorrinho. Por isso que Jesus, mediante a reação dos discípulos, Que falaram assim, manda essa mulher embora porque ela está enchendo o saco. Jesus respondeu, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só. Jesus fala isso por quê? Porque é a mentalidade do povo de Israel. Inclusive, Jesus foi enviado primeiramente para o povo de Israel. Né? Mas, olha o interessante aqui, a mudança. A mudança. A insistência da mulher, a insistência na oração. Senhor, ela prostrou-se diante de Jesus. E começou a implorar. Socorre-me. E aí Jesus coloca aqui a mentalidade do povo judeu. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. Quem são os filhos? Consideravam que era único, exclusivo de Deus. Os judeus, os judeus, os judeus, eles pensavam, eles tinham, assim, a certeza de serem as únicas pessoas puras, santas e imaculadas. Eles pensavam dessa forma. Por isso que Jesus fala assim, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Os pagãos. Os judeus chamavam os pagãos de cachorro, de cães. Os pagãos eram como cães que não conheciam a lei de Deus para os judeus. Então, somente Israel era a alegria do Senhor. Essa era a mentalidade que eles tinham. Mas, mediante a isso, como Jesus não veio somente para o povo de Israel, mas ele veio para que todos tenham vida e tenham abundância, aqui a gente vê o que Mateus quer trazer para nós. Ele quer trazer aqui esse sentido de universalidade. Ele quer ressaltar aqui a abertura da fé para todos. A abertura da fé aos pagãos também. Que Jesus não faz discriminação de pessoas. Deus não faz discriminação de pessoas. Então, por isso que Jesus responde para a mulher. Mulher, grande é a tua fé, respondeu para a cananeia, a mulher cananeia, pagã. Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Então, aqui está a lição para nós. Qual que é a lição para nós disso tudo? Que Deus não faz distinção de pessoas. Aqui Jesus mostra para os discípulos e também para os judeus, né? Mostra ali para os discípulos deles, sobretudo, que ele não veio somente para eles. E aqui nós podemos até perguntar, né? O significado de igreja católica, né? Católica quer dizer universal. Isto é, aberta a todos os homens e a todos os povos. Olha que bonito, né? O povo de Israel, eles antes... O povo de Israel antes tinha essa visão fechada. Eles não eram católicos, não tinham essa visão universal da salvação para todos. Eram povo voltado para dentro de si mesmo. Mas logo vem Jesus, então, ele mostra que Jesus manifesta que ele veio para todos. Olha que bonito, né? Esse evangelho hoje aqui está apresentando isso. Apresenta em maior profundidade o tema da catolicidade, da visão universal da salvação. Manifesta o que Jesus pensa a respeito e ensina que a comunidade cristã deve ser realmente católica, ou seja, universal, disposta a acolher qualquer ser humano. Essa é a mensagem para nós do evangelho de hoje. Então, que você tenha força na caminhada, coragem, ânimo e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, viu? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te ama.